Um cangal turco seria capaz de vencer um leopardo? É isso que vamos ver neste vídeo. O cangal turco, como o próprio nome já diz, é uma raça de cachorro molossoide que teve sua origem no distrito de Cangal, na Turquia. Cães molossoides, para quem ainda não conhece, são aqueles cães de físico forte, geralmente de porte grande a gigante. Há exemplos do dogo argentino, canecoço, rotevalho, presa canário e por aí vai. Cães desse tipo possuem muita força graças ao formato da cabeça que proporciona aos conjuntos de músculos maior contração e poder de destruição. De estrutura forte e pesada, tais cachorros reúnem características físicas que favorecem ataques mais poderosos. O cangal foi e ainda é utilizado para proteger rebanhos contra o ataque de predadores, como lobos, ursos e também leopardos. Portanto, apresenta notória agressividade contra outros animais, principalmente contra outros cães. O porte físico do cangal foi fundamental para que ele se transformasse em um exímio cão guardador de rebanhos. É tão tal que, desde 1994, cerca de 300 cães da raça foram exportados para agricultores de países africanos, como Namíbia e Quênia, devido ao seu tamanho intimidante e capacidades como guardião eficaz, onde protege com sucesso os rebanhos locais de leões, cheetahs e, consequentemente, leopardos. Claro, esses felinos contam com ferramentas muito mais mortais, dentes maiores e garras afiadas em forma de faca. Então é lógico que o cão não matava esses animais. No entanto, eles eram provavelmente eficazes em desencorajar tais felinos de atacar o gado. Quem vê um cangal turco pode ficar impressionado com o tamanho do animal. É um cachorro que se encaixa na categoria dos gigantes, com altura que pode chegar no máximo a 78 centímetros, de acordo com o padrão oficial, quanto ao peso, a média apresentada é de 60 quilos na fase adulta. Além do tamanho grande, é um animal inteligente, capaz de identificar ovelhas e cabras com facilidade. E outra coisa, este é o cão com maior força de mordida entre todos os cães, 743 PSI, que equivale a 52 kgf por centímetro quadrado. Agora que você entendeu um pouco mais sobre o cangal, seria ele capaz de vencer um leopardo adulto em um confronto direto? Bom, a resposta é não. Calma, eu vou lhe explicar. O cão usa os dentes para causar danos e as patas para ganhar posição, ou seja, manter-se de pé ou por cima do adversário. Um leopardo usará seus dentes consideravelmente maiores e todas as quatro patas como facas ao atacar. Mesmo que o cão consiga imobilizar o leopardo, ele será estripado pelas garras afiadas como navalha nas patas traseiras, que um leopardo usa de forma muito eficaz. Concorda? Porém, os cães de guarda raramente estão sozinhos. É comum manter um grupo de cães pastores variando de 3 a 4, ou mais de uma dúzia. Sendo assim, em outra hipótese, o leopardo que ousasse atacar um membro do rebanho guardado por pelo menos 4 cangás, ele estaria muito encrencado, caso não encontrasse uma árvore ou algo em que possa ajudá-lo a escapar dos cães. Ainda assim, me atrevo a dizer que seria difícil para os cachorros, e alguns poderiam sair bem machucados. Existem registros de um leopardo que adentrou um estábulo e foi atacado e morto por 6 cães pastores. No entanto, um morreu e outro ficou bastante ferido. Compare 12 cachorros e 12 leopardos brigantes. Veja a diferença da forma de lutar de ambos. Os cães se esforçam para ficar de pé e não cair, e além disso, usam apenas a mandíbula para morder o adversário. Já o leopardo sabe usar as patas para golpear com força, e isto pode causar ferimentos absurdos em um cachorro. Além disso, por vezes, eles se jogam no chão e ainda assim conseguem fazer bom uso das 4 patas para arranhar o adversário. Isto sem falar da potência de uma mordida que um leopardo tem. E aí, o que você acha? Escreve aí nos comentários. Estarei lendo a opinião de vocês. Lembrando que este vídeo não promove jamais os maus tratos de animais e nem a rinha. Se trata apenas de um vídeo comparativo e situações hipotéticas. Deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.